Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o sabonete da Granado de Glicerina, que é este daqui. Bom, esse sabonete é um sabonete que ele limpa, que ele hidrata e que não causa irritação na sua pele. Ele é um sabonete menos forte de todos que eu já falei aqui pra vocês. É menos forte que o de enxofre, o de sulfuroso, o de antiacne. É claro, né? Que esses são próprios para espinhas, né? Esse daqui é mais para limpar a pele, para hidratar. Por isso que ele não causa irritação. Por isso eu vou dar uma dica aqui para você. Se você está usando o sabonete de enxofre e o teu rosto está descamando, como eu sei que muitas pessoas reclamam que o rosto começa a descamar, pare um pouco de usar o de enxofre e comece a usar a de glicerina, que ele vai hidratar a sua pele e vai fazer com que não cause irritação, que aquela irritação saia também. Então, é isso, gente. É um sabonete mais pura. É um sabonete para ser usado para quem não tem espinha, para quem só quer hidratar a pele sem deixar ressecada. E é também um sabonete bem baratinho. R$6 custa ele. Então, essa é a minha diquinha. Se você, por exemplo, estiver com o rosto ressecado por causa de sabonete de enxofre, comece a usar o de glicerina, que ele vai ajudar a regenerar o teu rosto até o ressecamento sair. É isso, gente. Esse é o vídeo. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.